A terra de João do Vale, Pedreiras, sediou o 5º Encontro Oportunidade para Todos e recebeu mais de 60 vereadores, 42 prefeitos, deputados, federais e estaduais, além de secretários e lideranças políticas de vários partidos. O projeto Elton Rocha é um projeto muito importante, porque está sendo construído por várias lideranças e várias regiões, buscando estar ampliando o seu conhecimento. Eles vieram com o objetivo de estreitar os laços com gestores e lideranças dos municípios aqui da região do Médio Mearim. As outras edições do evento aconteceram em Santinês, Barra do Corda, Balsas e Codó. A cada dois meses, mais ou menos, esses encontros têm sido realizados em determinados municípios do Maranhão. O último encontro aconteceu no sul do Maranhão. Hoje nós estamos aqui em Pedreira, participando ao lado do presidente do partido, o Everton Rocha, e ao lado também de lideranças políticas de todo o Estado do Maranhão. Com muita alegria, portanto, que o PSDB aqui esteve para se solidarizar com esse movimento liderado pelo deputado federal, o Everton Rocha. As convenções integram a estratégia de pré-campanha do deputado federal, o Everton Rocha, para o Senado. Ele é um projeto que não é do PDT, ele não é um projeto de o Everton, ele é um projeto de vários partidos, ele é um projeto do povo do Maranhão. Durante o evento, o Everton relembrou a trajetória política e se emocionou ao lado da esposa e aliados. Em seu discurso, ele ressaltou a importância de que a população se sinta representada pela classe política. Vereadores, lideranças, sindicatos, a sociedade civil organizada estão compreendendo que a gente pode discutir um projeto de pré-candidatura ao Senado coletivo. E agora que o nosso nome está colocado, eu estou fazendo essa tarefa de executar esse trabalho, rodar e conversar com a população. É hora do Senado Federal ter sangue novo e ter pessoas que estejam realmente comprometidas com o desenvolvimento do Maranhão.